E aí galera, vocês estão bem? Por que eu tô 10? Eu sou o Daniel Leite e sejam bem-vindos ao meu canal. No vídeo de hoje, trará pra vocês uma nova proposta, uma nova série, sim, vamos ver se vocês vão gostar. É assim, é a série de se tal alienígena poderia existir na vida real. A gente vai analisar aqui tudo direitinho, né, baseado em dados biológicos, física, tudo pra que faça sentido ele existir na vida real. E lembrando que esse roteiro não tá sendo feito pelo roteirista de sempre, que é o Zokai, e sim pelo Kawan. O Kawan é um parceirão brabo aqui da União 10, ele tem um canal no YouTube dele, o canal Kawai FOS. Inclusive ele participou, né, teve uma participação especial no vídeo anterior, que é o vídeo de tudo que o Buenesse pode se transformar. Mas enfim, dá todos os créditos pra ele, porque o cara manda bem demais, um roteiro muito bem analisado. Mas vamos lá, e se o Artrop existisse na vida real? Como seria? Vamos ver no vídeo de hoje. Mas antes, já deixa aquele like, se inscreve e bora pro vídeo! Primeiramente, a gente vai analisar biologicamente se o Artrop seria possível na vida real. E pra isso, a gente precisa comparar isso com os seres que mais se assemelham com ele na vida real, que são o quê? Os próprios Artropos. Só que é uma pena que não existe um Artropo tão grande assim na natureza, não é? Um bichão! É, na verdade existe sim. Só que pra funcionar melhor, a gente tem que calcular o tamanho do Artropo em relação ao tamanho do caranguejo. Só que é assim, a gente sabe que o tamanho dos aliens é uma coisa rara. Não são todos os aliens, são bem pouquinhos, na verdade, dos alienígenas que tem a sua altura revelada. Inclusive eu fiz um vídeo dos alienígenas que tem a altura revelada, se você não viu, clicar aí no card. Mas o Artropo não é o caso. Ele não tem, a gente não sabe oficialmente qual é a altura dele. Então vamos estimar apenas, entendeu? Vamos supor que ele tem 1,60m de altura. Já é muito pra um crustáceo. Aí beleza, um dos maiores problemas de ele existir na vida real é a desproporcionalidade dele. Por causa que, cara, você liga nesse bicho aqui. Ele se chama Andrew Sarchus. Eu acho que é assim que fala o nome dele. Ele viveu e foi extintar milhares de anos. E um dos maiores problemas de ele existir é a falta de proporção na cabeça dele, tá ligado? Tipo, ele tem a cabeça muito grande comparada ao corpo. Aí, cara, associa isso a ele ter que carregar o peso todo dia e ainda quando estiver caçando. É o mesmo caso pro Artropo. Entendeu? Então pra ele existir, a gente teria que repaginar ele. Ele não poderia existir nesse formato que a gente conhece. É talvez mais centrado no centro da gravidade dele, entendeu? Então, pra isso, o Cauã, ele fez aí um redesign pra gente imaginar como é que seria mais ou menos se o Artropo existisse na vida real. Beleza, agora a gente conseguiu 50% do necessário pra provar que esse bicho dava pra existir. Aí vocês vão entender por que que é 50%, por que que eu preciso de mais 50% pra provar. Vamos falar dos dinossauros, né? Por que que os dinossauros foram extintos? Não foi por causa de meteoro, mas sim a queda crescente do oxigênio no planeta Terra. Com menos oxigênio, consequentemente menos criaturas gigantescas poderiam existir. E a gravidade também influencia nisso. Eu vou explicar já já pra vocês. Pra que esse ser seja possível, não precisamos só mudar a biologia dele ao nosso favor. Mas sim, a gente precisa mudar o ambiente à sua volta e o planeta dele em si. Então vamos fazer isso agora. Olha, e lembrando que o planeta do Artropo, né? Do cérebro Custacianos no geral, é o planeta encefalão nos quadros. Só que aqui, do mesmo jeito que a gente repaginou o visual do Artropo, né? Do cérebro Custacianos no geral, a gente vai imaginar um encefalão nos quatro diferente. O que daria pra ser o habitat natural desse novo Artropo, vamos dizer assim. E bem, logo de início, a grávida teria que ser duas vezes ou três vezes mais fraca do que a nossa, né? Que isso ia facilitar, no caso da cabeça dele ser muito grande e desproporcional ao corpo. Beleza, a atmosfera do planeta dele teria que ser bem parecida com a nossa, né? Porque a gente vê que quando o bem tá transformado no Artropo, ele não precisa, assim, de um respirador pra sobreviver lá. Ah não, ele fica de boa, né? Então, oxigênio tá de boa. Aí, se o Artropo quisesse ser fiel ao 10, ele teria que ser inteligente, obviamente, né? Então, se você fica em uma sala fechada por muito tempo, o seu cérebro vai ficar mais lento, né? Com mais oxigênio, o seu cérebro fica mais rápido. Então, levando em conta essa característica, quanto de oxigênio seria necessário para o Artropo pensar e ser um gênio? Bastante, né, galera? Para o Artropo existir, o planeta dele teria que ter 2,5 vezes o oxigênio daqui da Terra, tá entendendo? Aí, o Artropo, ele viveria melhor em um clima tropical, com bastante árvores e muita umidade. Aí, na espécie deles, né, os cérebros chacianos, eles poderiam transitar da água pra terra, né? Por causa que o cérebro chacianos confirmado aí pelo Darwin Macduff. Eles podem respirar na água também, que faz sentido, né? Que ele aparece um crustáceo, né? A crustáceo são animais que podem se relacionar às águas também, então faz todo sentido. Então, é isso. O ambiente perfeito pra isso seria um floreste perto do mar, ou floreste tropicais perto de rios bem úmidas. O Artropo, ele comeria plátons e algumas pequenas frutas que ele encontrasse. O principal elemento dele seria o krill, já que ele possui um grande fator energético. Bom, e como a gente sabe que o Artropo, ele tem uma crosta muito dura, ele poderia descer até as zonas abissais do planeta, atrás do krill. Bom, em meio a todas essas adversidades, o Artropo não teria um predador? Claro que ele teria. Temos aí o Vicetopos, predador natural do cérebro chacianos. E ele iria transitar entre a água e a terra, assim como o Artropo de Fais, sendo gigante e possui grandes tentáculos que iriam esticar e atacar o cérebro chacianos até onde eles quisessem. Mas, espera aí. Estamos esquecendo algo muito importante aqui. Como seria a eletricidade do Artropo? Antes disso, vamos ter uma palavrinha do nosso patrocinador. Eu gostaria de fazer um plano para vocês. Vocês gostam de desenhar? Vocês sabem desenhar e querem aprimorar os seus dos desenhísticos? Ou vocês não sabem desenhar e querem aprender do zero? Bom, eu conheço um curso muito da hora, que é o curso Desenhando Sem Dom. Cara, você vai aprender a desenhar através de vários módulos. O professor lá, ele diz, né, que para você desenhar você não precisa de dom. Você pode aprender, qualquer pessoa pode aprender a desenhar e chegar nesses níveis aqui. Cara, o mano, ele manja muito. Ele faz desenho realista. Você vê isso aqui, você pensa que é uma foto tirada. Mas não, isso aqui é um desenho, tá entendendo? Mas você se interessa, cara. Aproveita que está em promoção. Se você quer participar, você quer aprender a desenhar, corre lá. Compre esse curso que vale muito a pena. Eu vou deixar o link aí na descrição. Então agora chega a hora da explicação, a gente vai explicar como é que funcionaria a eletricidade do artrópide. Pra isso a gente vai ficar bastante biologia aqui e tudo mais. Então preste bastante atenção para não perder nada, entender bem direitinho como é que funcionaria. Ó, o cérebro, ele possui impulsos elétricos que são gerados dentro dele. E com esses impulsos ele consegue mexer o nosso corpo. Então de qualquer forma, quase todos os seres vivos produzem eletricidade, porém em escala bem menor. Porém, a gente não vai usar o cérebro para explicar isso. E sim, a gente vai usar o porac, que ele é um peixe aqui do nosso Brasil. A tão fama é gerada enguia elétrica, que não é uma enguia e sim um peixe. Pois é, galera. Daí esse peixe elétrico, ele possui células especiais chamadas de eletrócitos. Através delas ele consegue disparar uma descarga elétrica de 500 volts dentro da água. E isso faz com que mate um jacaré de ataque cardíaco. Sim. E do mesmo jeito, o artrópide organiza vários eletrócitos em todas as partes escolas do seu corpo. Podendo assim causar a mais incrível, poderosa eletricidade. Ele poderia produzir até 620 amperes e mais de 2.500 volts. Essa seria a criatura mais poderosa, eletricamente falando. Porém, só em águas salgadas, pois a eletricidade se propaga melhor em águas salgadas, né, galera? Agora, fora da água, ele só poderia eletrificar pessoas que se tocassem nelas, né? Se eles se machucassem com um corte, também seria eletrificado. Enfim, assim dessa forma, nas mais profundas cavernas, ou até mesmo nas mais densas e úmidas matas, ou quem sabe até mesmo nas zonas mais abissais do planeta, seja possível ser desse jeito. Mas, é claro, não passa de especulação e a gente só tem que aproveitar cada vez mais esse lindo e belo universo Bender. Bom, então, é isso, galera. Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado aí. Mais uma vez, agradecer ao Kawan, meu novo roteirista aqui. Espero que vocês tenham curtido a série, deixar aí o feedback de vocês. Se vocês querem que eu traga mais episódios dessa série aqui. E comentar aí qual o filing que você quer que a gente analise aqui a biologia, como é que ele funcionaria na vida real, beleza? Então, é isso. Deixa aquele like, se inscreve no canal, se inscreve no canal, se inscreve no canal. Seja membro, ativa o sininho, falou e tchau!